Fábio Schumann, Netão, qual a referência do amortecedor Sparrelux SR5 CD, me ajuda aí amigão, agarrado na orelha, Fábio Schumann faz tempo que eu estava fazendo essa pergunta, guerreiro, Fábio Schumann, a Suma 95 eu vou entender que ela é aquela anti-japonesa com molhete na dianteira, correto? Fecho de molas na dianteira, certo? Muito bem, essa camionete usa este amortecedor aí, olha o print da tela aí, deixa eu pegar o print aqui da peça, Caiaba Kibe 343195, beleza? Este é o amortecedor da sua camionete, olha a foto dele aí, não é embaixo aqui, o olhar é redondinho, não tem uma chapinha, não tem uma chapinha, não é, a sua camionete tem esse olhar redondo assim, show de bola? Esse aí é o amortecedor da sua camionete, beleza? 343195, show de bola? Qualquer coisa, Netão, eu entrei lá, só foi até 94, guerreiro, deixa eu explicar aqui pra vocês, Todas as vezes que você for comprar uma camionete em anos de transição, certo? O que é o caso aqui, por exemplo, vou pegar as artes aqui, que eles colocaram numa pasta só, pronto, na Tundra, os prints, vamos lá, E eles, toda vez que você for comprar uma camionete no ano de transição, 95, 96, foi o ano que a Toyota, que a Hilux passou a vir com bandeja na dianteira, duplo A, balança na dianteira, certo? Então, as vezes, como existem, por exemplo, existem aqui no canal, eu vou ver se o cliente vai aparecer novamente, ele tem uma Hilux 2015, que é motor 1GD, 2.8, ela é 2015, 16, e é o motor 1GD, e tem a 1515, que é o motor 3.0, bloco K, entendeu? Entendeu? Então, esse ano de transição, você tem que ter muito cuidado, tem que ter pelo número de chassis, qual é a dica do Netão? Pega do ano anterior, por exemplo, Fábio Schumann, pega a do, da mortidão da 94, é igual, é igual da sua, 95, aí se você quiser dar 96 diante, ele vai pegar com bucha de, com uma bandeja na frente, Aí você pega, em vez de pegar 96, para não ficar nesse ano da transição ali, pega a 98, 99, que é o mesmo motor 1GD, certo? De 96, com bandeja na frente, a 2004, é o mesmo motor 1GD dianteiro, os 3.0 turbo que vieram com a carga mais forte, mas, aí você compra o dela, mas geralmente serve o, 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 o formato é o mesmo Mas, de 96 a 2001, falando da 2.8, é o mesmo, as 3.0 você tem que ter uma observação, a turbo, e da 92, ou melhor, chegou no Brasil em 92, mas de 88, fora do Brasil, a 95, é o mesmo motorcedor que é esse que eu acabei de mostrar Que é o Kibe 34, 31,95, com o olhar embaixo, se você pegar o motorcedor lá e tiver uma chapinha, não é o da Honda Feminete Esse é o da 4x2, o, 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 a sua, é 4x4, beleza? Inclusive, já tinha um erro lá no, no site da, da Caiaba, eu falei pra ele, eu falei, deu até errado Eu da 4x2, é diferente, é 4x4, tá escrito aí, 4x2, 4x4, lá, deu errado que é a aplicação, beleza? Beleza, Fábio? Ajudou aí, cara? Tivou de bola? Então, nota 10, né? Vou resumir em uma palavra, nota 10.